O Bruno fez uma postagem esses dias no Instagram que é brilhante. O pessoal fala assim, Carpe Diem, viva a vida como se fosse o último dia. E, na verdade, é uma distorção da frase original de algum filósofo, que eu não me lembro qual, porque a enciclopédia viva dos filósofos é o Bruno Perini, não sou eu. Ele não dá conta de... Ele ama. Ele não consegue falar assim três minutos sem citar um filósofo. Parece que eu estou zoando, mas, na verdade, estou admirando essa capacidade dele. Eu também acho muito foda. Mas essa frase que é dita é uma distorção de uma frase original que é o seguinte, faça cada ato da sua vida como se fosse o último. Porque aí você vai dar o seu melhor naquele ato. Porque se você for na linha, viva a sua vida como se fosse o último dia, você vai ferrar o teu médio e longo prazo. Você vai... Você vai se lascar, entendeu? Você vai ser inconsequente. Você... Ah, é meu último dia. Agora, se eu fizer cada ato como se fosse o meu último ato, eu vou entregar o meu melhor naquele ato. Cada ação. Não é o todo. Exatamente. Até porque o todo é uma construção de pequenos atos. E quanto melhor você ter cada um dos pequenos atos, melhor vai ser o todo. Melhor vai ser o todo lá na frente. Eu falo que o nosso futuro, ele não é construído no futuro. Ele é construído através de ações práticas no presente. Só que muita gente, muito empreendedor, ele é ansioso. Ansioso de viver no futuro. Só que olha que bizarro que eu vou falar. Ele nasceu de quatro meses. Nasceu de quatro meses. Eu acho que eu nasci de quatro meses. Você nasceu de 30 dias. Eu acho que eu nasci, né? Vou perguntar a sua mãe, viu? Cris, por favor, manda no meu direct aí de quantos dias, não é nem semanas, quantos dias Davi e todos os seus filhos e do Kepler nasceram. Mas a energia é para impactar cada vez mais gente. Porque é incrível, né? Você, o Theo, sua irmã também, todos os empreendedores. É muito legal. Família inspiradora essa família. Foi empreendedorite que foi contaminado lá dentro para todo mundo. Que legal, que legal. Eu estava dizendo que, assim, só que é muito doido o que eu vou falar agora. Aham. Que se você manter a tua cabeça somente no futuro, ou seja, olho somente no prêmio, olho somente no fim do arco-íris, você nunca vai viver suficientemente no presente ao ponto de você construir o futuro que você gostaria de ter. É sobre você conseguir visualizar um bom futuro, mas você viver especificamente no presente. Porque tem gente que confunde visões, sonhos, ambições com ansiedade. Porque para você construir a tua visão, o teu sonho, a tua ambição, você precisa necessariamente estar vivendo no presente. Porque é um conjunto de ações práticas no presente que constrói o futuro do jeito que você sempre quis ter. Só que se você quebrar a cabeça e manter a cabeça somente no futuro, você nunca vai estar suficientemente no presente ao ponto de você construir o futuro que você quer ter. Entendam? Entendi. Vou criar uma metáfora para isso. A metáfora é assim. E tem que trabalhar junto. É, tem que trabalhar junto. Não, e a nossa conversa antes aqui do Pode Acelerar já estava virando uma consultoria entre nós, né? Admiro muito você, viu, Dabi? De verdade. Você disse, eu acho que o presente é quando a gente está aqui agora, respirando com os nossos pulmões. E a gente tem que estar, talvez, 95%, 98% do tempo assim, conscientes da nossa respiração e vivendo o presente. Só que a gente tem um certo fôlego para colocar a cabeça debaixo da água e viver um outro mundo, um outro ambiente, mas apenas por alguns minutos ou alguns segundos. E aí o seu ar tem que se esgotar desse outro universo e você voltar para esse momento aqui agora. Só que as pessoas, elas ficam mais submersas do que não submersas, né? E acabam se afogando. E acabam se afogando. Eu falo muito isso, né? Ó, sonha grande, mas age maior ainda, né? Ou seja, pensa no futuro, mas viva o presente. Talvez, e olha a palavra, né? Presente. Então, o nosso hoje foi batizado com a palavra presente, porque ele realmente é um presente onde a gente pode trazer o nosso melhor, se explorar, se desafiar e tudo mais, né? Na verdade, passado e futuro são conjecturas da nossa mente, né? Tudo que acontece é no tempo presente. Meu pai fala muito isso. Tudo que acontece está no agora. O meu estalar de dedos aqui já ficou no passado, então... Mas é muito difícil, né? Ou as pessoas estão na ansiedade do futuro ou na depressão do passado. Tem que viver mais o presente, né? E uma técnica que eu uso para fazer isso, por mais simples que pareça... Respiração consciente. E eu descobri na minha vida... A respiração funciona também. Mas o que eu faço muito, Davi, é listar o meu to-do do dia, sabe? No dia anterior, quase toda noite antes de dormir, eu pego o meu Evernote, né? É um aplicativo que é um caderno virtual. Usa o Notion. E eu tenho lá uma nota que é assim, né? To-do do dia seguinte. E lá eu vou listando tudo que eu tento fazer no dia seguinte. E no dia seguinte, eu sempre abro e dou uma olhada. Aquilo me ajuda a trazer a minha mente. Porque quem tem uma mente empreendedora e inovadora tem mais dificuldade de estar no presente. E no dia seguinte, eu sempre abro e dou uma olhada.